Música Quarta-feira de sol com muitas nuvens em Cachoeira do Sul, pancadas de chuva durante tarde e noite. A umidade relativa do ar fica entre 52 e 90%, mínima de 23, máxima de 35 graus. Na quinta-feira o dia será de sol com algumas nuvens, pancadas de chuva a qualquer hora do dia e da noite. As temperaturas variam entre 22 e 31 graus. Já na sexta-feira o dia será de sol com muitas nuvens, anublado e chuva pela manhã, tarde contemporal e noite chuvosa. As temperaturas variam entre 20 e 28 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O sol vai aparecer com nuvens na maioria das regiões gaúchas nesta quarta-feira de cinzas, mas vão ocorrer períodos de maior nebulosidade. Uma massa de ar quente e úmido atuará sobre o estado e vai trazer mais uma jornada de tempo muito quente e abafado, com forte calor em algumas regiões. O aquecimento estimula a formação de nuvens carregadas, que provocam pancadas de chuva da tarde para a noite em diferentes áreas do estado, mas especialmente na metade norte. Na capital Porto Alegre a máxima prevista é de 34 graus, em Uruguaiana na fronteira oeste 34, em Passo Fundo no norte do estado 28 graus e em Santa Maria na região central 31. Para o litoral norte, Tramandaí, torres 29 graus e em Pelotas e Rio Grande no sul do estado 32. Tô com o litoral norte do estado 32.